Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. O Luciano, muito assim, é um cara do caralho, um puta músico e tal, mas é um cara muito, era na época, voltado para o dance, essas coisas meio dance e tal. Aí ele pegou, depois que eu voltei, ele falou assim, tudo bem, a banda é legal, mas esse batera não dá. É o Pelado. Caralho. Falei, caralho, o Pelado, bicho, o Pelado é responsável por todas as viradas do rock and roll hoje dos anos 90. Todo mundo copia ele até hoje, sabe, ele inventou aquele jeito de tocar, sabe, o apelido Pelado era até Pai Soltinho, porque ele tocava muito samba, ele tocava muito samba. E o Luciano encanou com ele, falou que não, com esse batera não dá. A hora que ele falou isso, eu falei, puta, preciso dar um jeito de tirar essa banda daqui, saca, meu. Nesse estúdio não vai dar certo, o Choron já se desentendendo com ele, ele arrumava umas peças publicitárias para o Choron fazer, para ganhar algum dinheiro, porque até então o Choron não tinha dinheiro para nada, velho, saca. Choron ia para a minha casa, eu dava cinco contos para ele, para ele pegar um ônibus, para ele voltar para casa, saca. A gente arrumava a cama para ele, para ele dormir, aí às vezes eu acordava de noite, ele não estava lá, eu falei, cadê esse cara, saca. Passou a noite na rua, fazendo não sei o que, ou então voltou para Santos, saca. Quer dizer, ele sempre foi meio desenfreado, assim, vamos dizer. Então eu consegui tirar o Charlie Brown do Luciano Curban, e eu tinha a demo, uma demo com algumas gravações que a gente já tinha feito, né, onde tinham essas músicas e tal. O Rick foi convidado pela Virgin para assumir a direção artística, dando, aí eu cheguei lá, falei, Rick, aqui, ó. Isso aqui é o Charlie Brown Jr., essa aqui vai ser a banda, a primeira banda de rock que você vai lançar pela Virgin e eu vou produzir. Isso naquele momento que tu não estava contente com o Rumo da Lagoa. Com o Rumo do Lagoa 66, é, que já estava acabando, já está quase acabando. E aí nesse vácuo tu entregou o Charlie Brown para ele? Eu falei, puta, o cara acabou de entrar num selo que é de uma gravadora super grande, o cara é roqueiro, o cara é amigo, o cara, puta, estamos no lugar certo, na hora certa. Sabe o que eu falei para os caras? Aí, eu levei a banda para o Rick conhecer. Até teve um episódio, e quando a gente estava fazendo o disco do Lagoa, tem uma música no disco, isso antes de eu levar a música para o Rick, né, a banda para o Rick. O Chorão fez uma letra comigo no disco do Lagoa que chama Gisley de Neide, é empregado eficiente. Saca? Lava, passa, varre, geme, o Plotumias perna, treme. O português da padaria dava até o que não tinha para um dia poder aferroar. Saca? E era daí para frente, Gisley de Neide, passou o bando dos pentelhos só para me impressionar. Não, não era assim, saca? E, de repente, como ele escreveu essa música, para mim, ele sem dinheiro, sem nada, saca? Ele foi lá no estúdio do Rick e começou a cobrar da gente os direitos dele. Dessa música que saiu no CD. É, dessa música que saiu no CD. Todo mundo começou, calma, Chorão, não é assim, não é assim, as coisas não é assim. Até o Rick falou, é esse cara que você falou, do Shelley Brown lá, que você vai... Eu não quero nem ouvir falar nesse cara, o Rick falou. Eu falei, como assim, né? E todo mundo teve essa impressão mesmo, porque o Chorão sempre foi um cara intransigente, né? E também explosivo, né? Ele é ariano, que nem eu e tal, só que era um ariano meio violento. E... Eu nem sei quando é que eu estava, é que eu falo pra caralho. E aí, bom, vamos voltar assim. Você entregou a fita pro Rick. É, eu levei a fita pro Rick, o Rick gostou pra caralho, né? É lá que tinha o Coro Vai Comer, né? Tinha o Coro Vai Comer. Só que tinha o Coro Vai Comer com oito minutos, que era emendado numa outra música que chamava Cruzei Uma Doida, né? E eu já tinha falado pros caras, eu falei, meu, separa essas músicas, cara. É uma coisa, é uma coisa, é outra. Você acaba de tocar o Coro Vai Comer, já entra. Falei, cara, isso não vai dar certo, saca? E aí, eu levei isso aí pro Rick, o Rick depois pegou e falou isso. Não, mas essa música o Coro Vai Comer tá muito grande, ela tem que ter dois minutos e meio, três minutos. Eu falei, tá vendo, saca? Era isso. E os caras, né? Pô, é o cara da gravadora, né? Vamos... Respeitou. Vamos respeitar. Então, a gente começou a ensaiar o Charlie Brown no estúdio até do Lagoa 66, na casa do Munari, na casa do guitarrista, que era a guitarrista do Lagoa, a ensaiar essas músicas e fazer mais algumas novas, saca? E foi aí que apareceu o primeiro disco do Charlie Brown, saca? Com transpiração contínua prolongada, onde tá cheio de hit, cheio de sucesso. Inclusive, tem uma música que se chama Escalas Tropicais, que o Lagoa, como era muito amigo e irmã, uma banda irmã do Charlie Brown, todo show que a gente fazia do Lagoa, eu fazia questão que o Charlie Brown abrisse, saca? Ah, vou chamar o Chorão aqui, a banda dele e tal, não sei o que, então eles foram lá e tocavam, às vezes, antes da gente. E como é? Eles mandavam bem já? Mandavam bem. Às vezes tava só o Chorão, eu chamava o Chorão pra cantar alguma coisa também e tal, o Chorão já entrava daquele jeito lá, skate rock e tal, não sei o que. E vendo de fora, tu via, puta, tem uma coisa diferente nesse cara aqui. Via, lógico, não, eu já via tudo, eu já sabia que aquilo ia acontecer. Não só pela música, mas pelo fato da gente fazer um bom negócio com aquilo, saca? A banda tava numa gravadora onde tinha um cara lá que tava sedento pra estourar alguma banda de rock, porque, então, a Virgin era a Catinguelê, era, sei lá, mas quem que tinha, eu lembro do Catinguelê, porque ele, eu lembro que eles pegavam e desviavam toda a verba do Catinguelê pro Charlie Brown, pra bombar o Charlie Brown, né? Ah, dentro da empresa, o tipo de dinheiro de marketing, essas coisas? É, o pessoal de marketing pegava toda a grana, focava no Charlie Brown. Injetava no Charlie Brown, dava presente pra todo mundo, dava van pras gravadoras, dava não sei o que, pô, dá uma van. Olha o nível da parada. Hoje a gente assusta, né? E... E saiu assim também, aí de repente começa a tocar, o coro vai comer no rádio, onde só tinha Raimundos. O pessoal do 89 e o pessoal do rock não aguentava mais ouvir Raimundos, só Raimundos, Raimundos, que era a única música, a banda que bombava ali, né? E de repente apareceu o Charlie Brown pra dar, pra fazer frente ao Raimundos, né? Pra bater de frente com o Raimundos. E não é que deu certo o negócio? O coro vai comer começou a tocar, 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 de repente você ligava o rádio qualquer hora, só ouvia o coro vai comer. E era um cara cantando maluco lá, daquele jeito e tal, ainda cantando no SM58, porque não tinha... Não ficava parado de jeito nenhum. Não ficava, não ficava. Então você tinha que soltar o chorando dentro do estúdio, fechar a porta e ficar vendo lá. Ele que nem um maluco. Que nem um pitbull dentro da trancada. É, que nem um pitbull dentro do estúdio. Ah, tá... Porra, é isso aí, daí que vem a energia, daí que vem a parada e tal. E eu e o Rick lá, puta, que legal, legal pra caralho e tal, não sei o que. E era só felicidade, cara. Foi uma época muito feliz, é o que eu falo, assim, estávamos no lugar certo, na hora certa, na hora certa, com as pessoas certas. Pelo menos na hora. Isso que eu queria te perguntar. Como tu tinha uma banda também, de alguma forma, tu também queria estar no topo, né? Tu queria que a tua banda fizesse sucesso. Mas a tua cabeça de artista, quando viu o Charlie Brown crescer... Porque eu sei que artista é foda, né? A gente quer estar no holofote. Tu teve a cabeça bem no lugar. Mas é que dá, cara. Eu nunca tive esse negócio. Eu nunca tive esse ego que o artista tem, de querer estar na frente dos holofotes e tal. Tanto que quando eu era o cantor do Lagô, eu não me sentia à vontade. Entendi. No Lagô, eu era o cara que ficava ali do lado, tocando guitarra, o maestro lá que ficava dando... Saca? E tinha um cantor, onde eu interagia com ele. Saca? Mesma coisa que o Chorão e o Champião depois. Então, eu não tinha essa parada, essa aspiração de ser um superstar e tal. Eu sempre gostei de mexer com música, mexer com áudio, mexer com estúdio, sabe? Mexer com... Sabe? Aquela coisa lá. Em nenhum momento tu pensou, puta, eu queria estar lá? Não, não. Eu ficava assim, maravilhado com o sucesso e com a realização deles. Porque, de repente, do nada, eles começaram a ganhar dinheiro. O Chorão mais ainda. Só que teve uma coisa ruim nisso. A partir do momento que eles começaram a ganhar dinheiro, e que o Chorão começou a ganhar dinheiro, ele deu uma transformada legal, sabe? Ele parou de ser aquele cara mais calmo e tal, que de repente te ouvia e que agradecia ou fazia alguma coisa pra ser um cara mais intransigente, com dinheiro na mão, sabe? Mas ele ainda era o Chorão que eu conhecia, saca? Ainda era o Chorão aquela coisa. E o Chorão começou a fazer sucesso. Aí o Chorão ficou tão agradecido a mim, por eu ter feito todo esse trâmite e tal, pela trajetória toda, desde que a gente se conhece. Porque foi muito rápido, foram dois anos, saca? Foi de 95 a 97, foi o primeiro disco. Do dia que a tua cunhada apresentou ele até explodir, são dois anos. Exatamente, a gente começou a ver a trajetória e falou, caramba, meu. Então ele falou assim pra mim, olha, eu sou muito agradecido a você, então é o seguinte, eu vou te dar uma porcentagem desses shows. Eu falei, senhor, eu não preciso fazer isso, não tem necessidade. Não, eu vou te dar 5% dos shows. Eu falei, não, velho, não sei o que. Depois de muita conversa, eu falei, tá bom, você quer me dar alguma coisa? Então me dá 3%. Ué, me dá 3%. Só que nessa época, o Rick, além de ser o diretor artístico da gravadora, o dono da porra toda lá dentro, ele era empresário do Chalibral. De repente, eu vi ele como empresário do Chalibral. Ele e o sócio dele, na época que era o Sami, era uma, como é que chamava? Esqueci o nome da empresa deles lá. Começaram a vender show do Chalibral. E ele cortou esse papo que o Chorão tinha de me dar um percentual do show. Cortou os 3%. É, e eu fiquei um pouco incomodado com isso, não pelos 3%, porque também não era muito, mas pela atitude, entendeu? Eu não gostei, saca meu, mas deixei levar. Falei, bom, eu sou muito aquele cara lá que acredita, pra mim todo mundo é inocente antes de provar que é culpado, né? E a gente sabe que não é assim, né? Principalmente nessa indústria da música, né? E eu sempre tomei muito na cabeça por causa disso, porque eu sempre fui simples, cara. Eu sou um cara simples, eu não tenho muito glamour nas coisas. Pra mim as coisas precisam funcionar. Funcionar e fluir de uma forma legal, de uma forma bacana, onde a gente possa, todo mundo tirar um proveito, trabalhar em equipe, todo mundo ser feliz e um respeitar o outro, principalmente, saca? Então já eu encarei aquilo lá com uma certa falta de respeito e tal, até, saca? Mas continuei, aí veio outras coisas, de repente quando eu vi assim, o Rick tava, tipo assim, controlando o Charlie Brown e eu meio, saca? Só era o produtor ali, eu fazia o trabalho sujo, ele ia lá e chutava pro gol, saca mesmo. Qual era que trabalho sujo era esse? O trabalho sujo era de acompanhar os caras no ensaio, ficar suando dentro do ensaio, ficar fazendo música com os caras, ficar dando pitaco, isso aqui não, isso aqui. Entendi, a composição que você participava da composição. É, exatamente. Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também tá na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram, então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente, aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.